Bem, vou lá buscar madeiras, és? Alguém que vem comigo? Está ali? O Silvio está ali, sim. O que é que eu fizeste? Hã? Agora é que eu não saio daqui. Não tenho meu trem ao para trabalhar. Não saio daqui. Já não saias? E aí, este mamuto é brutal, Zé, esquece isso. Sério? Eu vi um mamuto andar tão rápido na minha vida. Oi, 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 oi. Bem, olha lá. Assim está mesmo todo. Aham? Aham. Estou a fazer assim. Estou a fazer uma arquitetura nunca antes vista na história do... Até hoje. Agora a falta é meter... Descudar vais ter destruído duas lá atrás. Vem. Destruir. Fica assim, Zé. Parece que... Não é para eu respirar, hein? Aham. Aham. Agora mete-se aqui por cima dois telhados. Vem. Mete-se aqui dois telhados por cima. Fica top. Vai estar dois telhadinhos aí por cima. Mas olha que a fome e a água estão muito menos exigentes. Agora, meu irmão. Fizeram alguma coisa? Estão, estão. Não fizeram nada. Estás em andar de animal. Quero ir fazer. A fome e a vontade de comer, né? Está top. Está top, Zé. Não me parece. Está top, Zé. Está mesmo topzão. Os dinossauros assim não apanham chuva. Mas a nossa casinha empalhe-se, né? Nós fazemos em madeira. O que está aqui passamos a madeira e aumentamos. Fazemos... Fazemos aqui em... Mais duas aqui. Olha aqui. Mais duas aqui para aqui. Olha. Que estás? Vai deixar lá dentro. Sim. Vamos ocupar esta área toda, né? Fazemos mais duas aqui. E depois fazemos para aqui assim. Fazemos em L. Uma casinha. Já. A árvore aí por cima fica bem da louca, hein? Uhum. Fazemos igual a como tu fizeste ali com os telhados assim. É. Isto cá vai girar aqui também. Esta aqui. Para te olhar assim. Fica bem da fatela. Vejo para lá. Por uma de cada lado. Tens que fazer mais uma dessas. Ah tá. Já fiz aqui. Para acabar a casa está feita. E aí. Uma cadeirin. Uma cadeirin. Canto. Faz lá mais uma janela dessas Fez para por aqui para a casa ficar. Olha a janela Feza. Esta aqui que eu fiz. Faz o bop para aqui. Tá mais a querer tu baú. Já... Já fiz. Já utilizei essa do baú. Pois. Só que agora não tenho isso. O meu filho ou fui roubar isso ali abaixo ao vizinho. Ah, mas não... mas não... mas não tens coisa para fazer? Não, não sei. O artista do caralho... Podes roubar isso a quem? Não sei, estava a dizer, num baú. É do vizinho do Tommy, não sei quem é o vizinho do Tommy. Fica lá a ver se tenho aqui craftable ou preciso da wooden, não é? O olho de sá não está a apontar para mim, oh my god! Oh, não tenho porta! Estás ali em casa. Torfran, preciso de fibra. Zezica? Zezica na trevorica. Isto não há candeiros aqui, Zé? Ah? Uhum, tens de chegar ao nível. E tu vizes depois de eletricidade, como deves calcular, não é? Não, mas também há tocas. Não me mete umas trochinhas daquelas altas. Oh, não sei o que eu fiz. Ah, mas eu vou pôr uns efeitos e mesmo a casa. Vai ficar uma luta dos ideias. Ah, ia ficar mesmo bonita a casa assim. Agora é que isto vai ficar mesmo uma obra, Zé. Com esta procuração que agora vou fazer. Ui, 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 ui. Estou sem... Olha, olha. O que estão, Zé? Estou ali a apanhar madeira, por sermos madeira. Mas para onde, Zé? Então agora que eu tenho o... Olha, a sério, Rick? Não, Zé, mandaste? Mandei-me não. Deixaste-me aqui em cima do muro. Ui, a sério? Como é que ficaste aí, meu? Fiquei... Olha... Não saltes, não saltes. Se não saltes, eu morro. Amanhã... Não é que este diabos me deixou. Oh, meu Deus. Mas como é que ficaste aí, Zé? Espera aí, espera aí, Zé. Espera aí. Não pega. Já está a levar o seu aqui. Oh, mandaste-me para o céu, Zé. Oh, não. Não! Eu vi-vos daqui, Zé. Oh, meu Deus. Eu vi-vos daqui, Zé. É que me mandaste, Zé. Eu estava quieto. Eu não mexi. Então, pronto. Estás aí a sair buscar todos os itens. Não atendi a tocha lá em cima, Rick. Pá, não meteste tudo, hein? Rick, olha lá. Rick, olha lá para o muro. Isso apanhou-me da rápida. Rick, olha lá para uma árvore. Onde eu estava em cima dos portões. Olha lá para cima. Ah, deixaste lá uma cera. Uma tocha acesa. Deixou-me uma tocha acesa cá em cima, cara. Ha, 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 ha. Agora, onde é que está o luto que este bandido me mandou para o chão? Sei lá, onde é que ele me largou? Nossa senhores. Para que é que ele me foi agarrar? Posso me perguntar? Não sei, não. Que agora isto pode estar aqui nas rochas, a meio das rochas. Pode estar a muito sítio. Pô, se este rico é um cigano do caralho. Pô, se já arranjou maneira de eu perder as minhas cenas todas. E então, Zé? Zé, anda, mas é que abaixo de a tocha que já arranjaste maneira de eu perder as minhas cenas todas. Tinha lá a boi da boca, não. Morreste lá de fora, Zé. Mas ou, na parte de cima ou...? Na parte de cima e caiu lá para baixo, lá de fora. Ficou mesmo junto à parede. Pois, agora vem cá. Sem luz não consigo ver. Pô, consegues? Não, não vejo saco lá nenhum. Devia estar aqui para baixo, Zé. Pois é, tu é que estás na equipe... O Tommy tem caixas em todo lado. Piaza, Zé, então. Um servidor espalhado em madeira, em caixas e te gastas o boi da dinheiro. Mas onde é que está o teu corpo, pastor? Pai, será que eu estou à procura, Zé, não é? Eu não sei para que lado é que me pegaste a segunda vez. Eu não peguei a segunda vez. Não peguei. O que é isto do muro? Uma lareia. E o que é que os sacos são esse boi de bugados? Vendem-se para dentro das rochas? Deve estar aqui... Não, deve estar só aqui uma pontinha de fora. Está bem, está. Agora encontrar essa bodega que também... Está ali! O seu está ali, Zé. O que é que o fizeste, Zé, Zé? Agora é que eu não saio daqui. Não tenho um treinado para trabalhar. Não saio daqui. Já não saias? Aí, olha aí. Fica aí para fazer companhia. Olha aí, bem-me em frente a ti para rezar. Sai lá, para ver como é que isso fica. Deixa-me lá sentar. Para ver como é que fica. Não sei se o Queen chama, Zé. Olha, olha, olha. Parece o Deus, né? Onde é que há a ver, Tobi? Onde é que há a ver? O que é que nós arranjámos aqui? O altar. Encontrámos o Deus do jogo. Uma cena que era da gata de aparecer. Olha lá, onde é que há a ver? Entrares aqui, tens de entrar de cá, todos vêm em casa. Deixa descalçar os três. Espera aí. Vi. Não route um... Olha, cara. Olha, como é que é de aparecer, velho? Olha, olha. Também fiz uma 강ade, ideia disso. Já В swings da'm vir. O dia, talvez pudemos aparecer um... O dia não é mau. Tangna é o que eu preciso entre. Iis picaretes e não sei quê. Picaretos. Está certo. Me per depressão estas em casa. Netflix. Não estou bem rag bankrupt e vai acessar. Faz um wooden railing, é logo vinte madeira. Isto também é bem da cara este servidor. Ah, foda-se atacou a minha águia, sério. Ah, guai-te lixar o cavalo. Cavalo atacar a águia e a vitória, queres ver que isto vai dar merda? Isto vai dar merda, não é? Isto vai dar merda, não é? Tem dois cavalos atacar a águia e a vitória e eu não consigo apanhar nela. Um gorila parou para cagar. Senta-se, cara. Oh, gato. Estou para aqui, meu irmão. Estou para aqui. Estou para aqui. Estou para aqui. Vou dar animais mortos. Ah, os dilos acabaram com os cavalos. A minha águia matou os cavalos, mas os dilos acabaram com eles. Ah, um raptor. Um raptor não, 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 mano. Ah, faz favor. Ai, sai, 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 sai. Oh, meu Deus. Ui, saí mesmo à conta. Olha, matou o raptor. Ah, matou o raptor, zé. Ah, isto mata tudo, zé. Grande águia, zé. Puta-se. O raptor aberto é bonito ainda por cima. Isto é uma águia, não é? Ah, mano. Esta vitória mata tudo, zé. Olha, olha, não, não, não. Não, não, não. Ah, morrer. Ah, morrer. Preciso de ajuda, zé. Daí da águia. Águia está bem da alta. Está aí a águia. Zé, está logo atrás de casa, velho. No lago. Logo em que está a dar o muro de casa. Logo aí do outro lado. O que queres mais? Deixa um like, haha. Tchau. 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 Tchau.